Olá, meus amados, graças e paz que o Eterno abençoe a sua vida e também abençoe a sua família. Estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de cura interior e também de cura da alma. Muitas pessoas têm me procurado, pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas e têm dificuldade de, muitas das vezes, perdoar as pessoas que lhe cometeram essa dor. Eu quero falar algo para você que, quando você acaba não tendo força para perdoar essas pessoas, esse mal faz muito mais mal para você do que para a própria pessoa que acabou te magoando ou até te ferindo. Existem alguns estudos que falam que a falta do perdão leva uma dor para dentro da sua própria alma a ponto de desenvolver muitas outras doenças só por conta da falta do perdão. Então, você perdoar uma pessoa é uma decisão, é uma decisão você perdoar, é uma decisão você seguir a sua rota, seguir o seu destino e você perdoar uma pessoa. Agora, perdoar não quer dizer que você tem que caminhar, sentar na mesa, estar no mesmo ambiente. Não. Perdoar é você liberar a vida daquela pessoa para que ela siga a vida dela e você toca o barco seguindo a sua própria vida. E você sabia que tem pessoas que prosperam só no ato do perdão? E tem pessoas também que não prosperam porque acabou não liberando o perdão e isso te impede de você prosperar. Isso impede de você ter uma vida abundante, uma vida abençoada. E eu tenho atendido muitas pessoas que até manifestam. E quando manifestam, eu pergunto aos espíritos qual foi a porta de entrada. E a maioria dos espíritos fala que foi a falta de perdão. Então, eu quero te dar um conselho aqui, como profeta, sacerdote e apóstolo. Libere o perdão. Isso vai fazer bem para você. Ainda que você esteja sangrando aí agora. Ainda que você olhe para mim e diz, apóstolo, mas é difícil. O senhor não passou pelo que eu passei. Eu sei que talvez eu não tenha passado pelo que você passou. Mas o perdão é o melhor caminho. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. O perdão não é questão de merecimento. O perdão é uma questão de decisão. De você querer tocar a sua vida. E ter uma vida abençoada. Você seguir o seu caminho em paz. E desfrutar em vida. De tudo aquilo que Deus tem para você. Então, de repente, você foi traída. De repente, você foi abandonada. De repente, você foi uma pessoa que os pais te geraram. E te entregaram no hospital. Não quis cuidar de você. E talvez outras coisas más devem ter acontecido. Talvez você foi vítima de um abuso. Alguém abusou de você na infância. E talvez você tenha se engasgado dentro de você. Talvez na hora que você contou que você foi abusada. Ninguém acreditou em você. Ninguém deu voz a você. E isso acabou te ferindo, te machucando. E eu quero falar algo para você. Decida perdoar. Decida ter uma vida tranquila. Uma vida em paz. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. O perdão é o caminho para uma vida de paz, alegria e de felicidade. E eu sei o quanto é difícil. Não é fácil perdoar. Mas, uma vez que eu decido perdoar, eu decido ser feliz. Na verdade, o perdão não é para quem eu estou perdoando. Na verdade, o perdão é para mim. O perdão fala mais de mim do que daqueles que me feriram. O perdão fala mais de mim do que daqueles que me machucaram. Daqueles que me feriram. Então, eu estou falando com você. Você não está vendo esse vídeo por acaso. Talvez você esteja até em lágrima aí, dizendo após. Mas como é difícil. Mas como é difícil. Eu fui ferido, eu fui machucado. Eu sei a dor que eu carrego. Eu sei da dor que você carrega. Mas não vamos colocar na balança agora a sua dor. Vamos colocar o alívio. Vamos colocar aquilo que pode te trazer de benefício. A partir do momento que você decide deixar essa mochila que você carrega. Essa mochila, talvez, é a mochila da razão. E eu sempre falo aqui para os meus discípulos e líderes. Entre ser feliz e ter razão, qual é a sua escolha? Você decide ter razão ou você decide ser feliz? Então, uma decisão também. Eu decido ser feliz. Então, eu deixo a razão para quem quer arrasar. E aí, eu toco a minha vida e faço a coisa acontecer. Eu sei que não é fácil você perdoar uma pessoa que te fez tanto mal. Uma pessoa que te magoou. Uma pessoa que te abandonou. Uma pessoa que talvez abusou de você. Uma pessoa que te usou. Eu sei que é muito difícil. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu também já passei por isso. Mas, no dia que eu entendi que a minha cura não dependia de ninguém. A minha cura dependia de mim. Então, eu decidi ser curado. Entre a razão e a felicidade, decidi caminhar com a felicidade. E é isso que eu estou falando para você. Decida caminhar com a felicidade. Seja feliz. Você tem muito tempo de vida para desfrutar. Você não pode trazer isso consigo. Sabia que tem pessoas que carregam a mágoa, a dor, há anos. Dez, quinze, vinte anos. E não consegue avançar. Vive com essa lacuna dentro de si. E não consegue desfrutar daquilo que tem. Uma pessoa que não consegue liberar o perdão. Ela não consegue enxergar a família que tem. O marido que tem. A esposa que tem. Os filhos que tem. Então, pessoas feridas, ela só fere. Pessoas curadas, a cura. Então, quando você decide perdoar. Você está dizendo, eu decido ser curado. Eu decido ser curado. Eu decido viver a vida que Deus tem para que eu viva. Então, você não caiu aqui nessa mensagem à toa ou de graça. Você caiu aqui para ser curado. Para Deus te restaurar. E uma coisa eu posso falar para você. Você não está sozinho. Você não está abandonado ou abandonado. Você está no tempo certo porque tem um pai que te ama. Ele está dizendo, esforça-te que eu te ajudo. Não temas porque eu sou contigo. E não se espante porque eu sou o teu Deus. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para trazer cura. Ele é Jeová Rafa. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que escreve uma história nova. Assim como o apóstolo Paulo diz. Deus quer trazer você de volta para o alvo. Para você enxergar o que você já não estava mais enxergando. Para você viver aquilo que você tinha deixado de viver. Eu quero fazer uma oração com você de cura da alma, do espírito. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Porque a cura da alma, a cura do espírito, nada mais é do que a liberação do perdão. Eu decido perdoar. Eu decido ser feliz. Então, quando você decide perdoar e você decide ser feliz. Você está dizendo. Eu quero tudo aquilo que o meu Pai tem para mim. Vamos orar. Pai, nesse exato momento eu quero unir minha fé com a fé dessa pessoa. Não sei qual é o estado, o país ou o município que essa pessoa se encontra. Mas eu sei que o teu Espírito trouxe ao meu Espírito essas palavras. Para mim, partí com essas pessoas. que a partir deste momento, começa a entrar, meu Deus, em um tempo de cura. Um tempo de restauração, um tempo de milagre. E eu quero declarar no poder do nome de Jesus. A sua glória sendo manifestado, o seu poder. Que venha um tempo de cura, um tempo de abundância. Um tempo onde o teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre. Pai, abençoe essa pessoa. Abençoe, Pai. Traga a cura dela por completo. E que o nome do Senhor seja para todos sempre. Glorificado e exaltado no poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus possa trazer a sua cura. Que Deus possa te abençoar. Decida perdoar. Permita-se viver coisas novas. Shalom. Graça e paz. Se você foi abençoada por essa mensagem. Deixe o teu comentário. Em breve, o seu testemunho. Shalom. Até mais.